Música Vamos lá, pra você que não conhece o vídeo de ontem, se desligue, pra você que já me conhece, bem-vindo no canal Vim das Atas. Matéria de hoje, física, vamos fazer a nossa revisão aí pra prova da Unifesp. Hoje a gente vai falar de termologia, termofísica, parte da física que estuda os fenômenos térmicos, belezinha? Basicamente na prova da Unifesp costuma cair dois tipos de questões, ou é calorimetria ou é termodinâmica. Então nos primeiros vídeos que eu vou fazer aqui pra você, vou falar de calorimetria e nos outros eu vou falar de termodinâmica, belezinha? E no vídeo de hoje eu vou precisar dar só total atenção, porque eu vou despejar pra você muita informação. Então é bem comum você ficar entediado, belezinha? Então foco em mim que eu vou te ajudar muito, beleza? Eu vou falar primeiro umas informações, vou te dar umas dicas pra você poder acertar os exercícios e a gente vai resolver dois exercícios, ou seja, foco. Então vamos lá, a calorimetria, como o próprio nome diz, metria de medição, vou fazer continha, certo? Eu vou calcular coisas, por exemplo, tem dois ramos da calorimetria. O ramo do calor sensível, que é o que a gente vai ver hoje, ou seja, quanto de calor eu tenho que jogar num corpo para variar, sei lá, um grau a sua temperatura, ou seja, fazer conta. Ou a parte que a gente vai ver no próximo vídeo de calor latente, ou seja, quanto de calor eu tenho que jogar num corpo para derreter um grama de gelo. Por exemplo, eu tô pensando em mudança de estado físico. derreter, que é o fundir, certo? Ou vaporizar, beleza? Então vamos nos ater hoje à variação de temperatura, beleza? Então a formulinha que vocês viram ao longo do ano é que a quantidade de calor que eu tenho que jogar num corpo para, sei lá, variar 5 graus a sua temperatura, cada exercício, tem um certo valor de variação de temperatura. É esse valor aqui, que é calculado com Q igual a MCΔT, que vocês falam que é a fórmula do MC. O MCΔT, ou Q macete, tem vários jeitos de passar a forma, belezinha? Então M é a massa do corpo que eu quero aquecer, Czinho a gente chama de calor específico sensível, ele é mais ou menos a dificuldade que é para aquecer o corpo, beleza? Na verdade é uma propriedade do material, por exemplo, a água, para eu aquecer, sei lá, 1 grama de água, se eu quero aquecer 1 grau Celsius, eu preciso jogar uma certa quantidade de calor, beleza? Agora, para aquecer 1 grama de ferro, 1 grau Celsius, eu preciso jogar uma quantidade bem menor de calor. Por quê? Porque o Czinho do ferro é bem menor que o da água. Ah, então o Czinho tá vendo essa dificuldade. Czinho, os maiores, eu tenho que jogar mais calor para aquecer. Czinho, os menores, eu tenho que jogar menos calor para aquecer, belezinha? Czinho é uma propriedade do material. Água tem um, ferro tem outro, sei lá, tubistênio tem outro, cada material tem um Czinho. Maravilhoso? Então vamos lá? Só saber a fórmula não te ajuda muita coisa, porque essa fórmula tá lá. Se você pegar a fórmula do Enfesp, no finalzinho tem um formulário. Inclusive essa é uma das fórmulas que estão lá, belezinha? Então o que vai te ajudar, o que vai estar nessa dica, que vão ser 5 considerações que eu vou te falar, beleza? Então foca, eu preciso da sua máxima atenção, belezinha? Primeira consideração é de unidades. Errou a unidade, o examinador não tem toda a impiedade, ele passa um vácuo na sua nota, beleza? Calor é uma energia térmica, e como toda energia, a unidade no sistema intracional é Joules. Mas frequentemente nos exercícios, a unidade que eles usam é calorias. E aí você vai ter que fazer uma transformação de unidades, certo? Uma caloria é aproximadamente 4,18 Joules. Tem exercício que vai usar um valor mais arredondado. Uma caloria é aproximadamente 4 Joules, uma caloria é 4,2 Joules, beleza? Você usa o que tiver no notch a dot, o que tiver nos dados do exercício, belezinha? Se ele não te der nada e você precisar fazer a transformação de unidade, ele está cobrando que você saiba de cor, que uma caloria é 4,18 Joules, beleza? E outra coisa que você tem que saber é que a caloria da física não é a caloria que está nos alimentos, beleza? Quando você abre lá um pacote de salgadinho e está escrito que ele tem tantas calorias, não é a mesma caloria da física. A caloria que está na embalagem dos alimentos a gente chama de caloria alimentícia. Uma caloria alimentícia são mil calorias dessa da física, beleza? Então, quando você abre um alimento e está escrito que ele tem 50 calorias, na verdade ele tem 50 mil calorias, belezinha? Agora, outra coisa que eu tenho que te falar é da água, beleza? Frequentemente os exercícios cobram água, é o que mais cai, disparado. E o Czinho da água você tem que saber de cor que quando as unidades são caloria, grama e grau Celsius, ou seja, a massa está em grama, o calor está em caloria, a temperatura está em grau Celsius, o Czinho da água vale 1, beleza? Então sempre você vai usar isso, às vezes ele te conta, às vezes ele não te conta e cobra que você saiba isso de cor. E o Czinho é seu melhor amigo, porque as unidades que o Czinho estiver, ele já te conta quais unidades você tem que jogar aqui na conta. Porque se você jogar qualquer unidade errada, sei lá, é para jogar em gramas no exercício, você jogou a massa em quilos, perdeu a questão, belezinha? Temperatura em grau Celsius, você jogou, sei lá, em Fahrenheit, você é meio doido, está lá nos Estados Unidos jogando em Fahrenheit, você errou a questão, beleza? Então, ó, repara, o Czinho te conta tudo, o seu melhor amigo, ele está dizendo o que? Quando é caloria por grama e grau Celsius, o que? O calor tem que estar em caloria, não em Joule, a massa tem que estar em gramas, não em quilos, e a temperatura tem que estar em graus Celsius, não em Fahrenheit, nem Kelvin, belezinha? O Czinho é o seu melhor amigo, vai te contar tudo, beleza? Outra coisa que você tem que saber é que o seu examinador, ele nunca te dá massa, raramente, na verdade, ele te dá massa. Porque se ele te der massa, é um exercício que fica muito fácil, você joga a massa, ele te dá o C, te dá a variação de temperaturas, aí você faz uma pontinha de vezes, igual quando você estava na segunda série, sem matar a questão. Então, a questão seria muito fácil, todo mundo acertaria, não dá para selecionar quem vai passar e quem não vai. Então, ele nunca te dá massa, ele te dá o volume, aí ele cobra que você saiba transformar volume em massa. Sempre que ele te der volume e você precisar da massa, que nesse caso, que você precisa da massa na fórmula, você vai precisar de densidade ou massa específica. Tem uma leve diferença entre o termo massa específica e densidade, mas a maioria dos vestibulares cobram como sinônimo. Se você quiser, faça um vídeo como qual é a diferença de densidade em massa específica, é só colocar no comentário, belezinha? A densidade é a massa dividida por volume, ou seja, se ele te der o volume e a densidade, você acha a massa. Como o volume está dividindo, passa para lá, multiplicando, então a massa é densidade vezes volume. Ah, só fazer uma pontinha de vezes, beleza, e tomar cuidado com as unidades. Já falando em unidades, frequentemente ele te dá o volume em litros, vai falar que tem 4 litros de água, 5 litros de água. Só que litros não é sistema internacional, e muito frequentemente você vai precisar do volume em sistema internacional. Sistema internacional é metros cúbicos, litros é um decímetro cúbico. Decímetro cúbico é o metro cúbico dividido por mil, ou seja, o litro é o metro cúbico dividido por mil. Ou seja, vezes 10 a menos 3, se você gostar de usar a potência de base 10. Ou seja, se você te der o volume em litro e você precisar passar para metros cúbicos, você precisa multiplicar por 10 a menos 3. Ou seja, 1 litro é 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Se ele te falar que o volume é 5 litros de água, o volume em metros cúbicos é 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Se ele falar que é 20 litros, é 20 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Se ele falar que é 60 litros, é 60 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, belezinha? Só botar um 10 a menos 3. E outra coisa é que, frequentemente, quando é água, ele não te conta o valor da densidade. E a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Em outras unidades, é 1 quilo por litro ou 1.000 quilos por metros cúbicos. Essa última aqui está em sistema internacional. Significa que, se você pegar uma garrafa com 1 litro de água a encher e botar na balança, vai pesar 1 quilo. Mas, claro que isso não é água da sua torneira, nem água do seu filtro. É água pura, destilada a 4 graus Celsius, vai ter isso. Se você pegar 1 litro dela e botar na balança, pesa 1 quilo. É isso que a densidade mede. Quanto que pesa um certo volume de água. Maravilhoso. Então, para a gente dar seguimento, a quarta coisa que eu quero te falar é tempo. Boa parte dos exercícios que vai falar de calor, vai falar de tempo. Ou seja, calor é um tipo de energia e na mesma questão está falando de tempo. Opa, falou de energia e tempo, tem que brilhar na sua mente. Potência. O examinador me pediu potência. Vou usar potência. Por quê? Porque potência é energia sobre tempo. Ah, o mesmo exercício tem energia e tempo, com certeza eu tenho que usar potência. Então, se eu estiver falando em potência térmica, é energia térmica dito por tempo. Ou seja, a energia térmica, no caso que a gente está se referindo, é calor. Ou seja, vai ser calor dividido por tempo. E calor, você joga a fórmula MC ΔT aqui em cima. É MC ΔT. Lembrando que Tzão a gente usa para temperatura, Tzinho para tempo. Na prova da Unifesp, é bem comum lhe usar a letra grega teta para temperatura, beleza? Então vai ficar MC ΔT, beleza? Pode ser também, não tem problema nenhum, belezinha? Se eu estiver me falando de potência elétrica, vai ser o quê? Energia elétrica dito por tempo. Por que eu estou interessado em potência elétrica? Porque ele cai muito igual chuveiro elétrico, que é um aquecedor elétrico. Aquecedor elétrico pega energia elétrica e transforma em energia térmica por efeito Joule. Vou botar aqui no card um vídeo que eu falei sobre isso. O que é efeito Joule? O que é essa dissipação de energia? Por exemplo, por que quando você usa demais o seu computador ele começa a esquentar? Isso é efeito Joule. Energia elétrica virando energia térmica. O chuveiro tem esse funcionamento, belezinha? Então muitas questões trabalham com aquecedores elétricos, para você poder misturar física elétrica com física térmica. Ou seja, com uma única questão ele cobra duas coisas, belezinha? Só que a potência térmica a gente vai realmente usar essa fórmula. Só que a potência elétrica tem outras fórmulas lá da teoria da elétrica. Tanto que a gente até usou no vídeo passado, que eu resolvi, vou botar até aqui no card, resolvendo três exercícios de eletrodinâmica da prova do Unifesp, que tem outras três fórmulas para potência elétrica. Ou é I vezes U, U é a diferença de potencial ou ADDP, certo? I é a corrente que passa pelo nosso aquecedor, pela nossa resistência, belezinha? Outra forma, R e quadrado, R é o valor da resistência do meu aquecedor. I quadrado é a corrente que passa pelo meu aquecedor. Quando passa uma corrente para uma resistência, dissipa energia elétrica na forma de energia térmica. Ou seja, vai ser exatamente isso que eu quero. Vai dissipar energia elétrica na forma de energia térmica, vai aquecer. Isso é o princípio de funcionamento de um aquecedor elétrico. E a outra forma, que é a que o seu examinador do Unifesp mais gosta, que é U quadrado dito por R, potência elétrica desse jeito. Nesses três exercícios que eu resolvi para você, a gente usou essa formulinha, belezinha? Então, frequentemente, ele não vai dar potência elétrica mastigada. Ele vai dar o valor de DDP, de resistência. A gente vai ter que usar essa fórmula aqui para poder calcular a potência elétrica. E depois, a gente vai ver quando de potência elétrica vai virar potência térmica. Para poder relacionar física elétrica com física térmica. Maravilhoso! Então, só escrevendo isso que eu falei, que o princípio de funcionamento de um aquecedor elétrico, ele pega energia elétrica e transforma em energia térmica. Só que, na vida, nada é perfeito. Só mamãe, beleza? Então, nem toda a energia elétrica que está virando energia térmica vai, de fato, aquecer água. Parte dessa energia vai aquecer o próprio material do chuveiro, certo? Ou do seu aquecedor. Vai aquecer o meio ambiente. Então, a gente precisa do conceito de rendimento. Ou seja, o rendimento, eu quero medir o quão efetivo, qual a eficiência do meu aquecedor elétrico. Por exemplo, o quanto que eu gasto de energia elétrica, ou seja, custo, eu quero descobrir quanto que, de fato, está aquecendo a minha água. Quanto que, de fato, eu estou aproveitando. Esse é o rendimento. Máquinas com rendimento maiores são bem melhores. Ou seja, eu aproveito melhor o que eu quero gastando menos. E rendimento é sempre a parte sobre o todo. Ou seja, o útil, o que, de fato, eu estou usando para os meus objetivos, dividido pelo total que eu estou gastando. O total que eu estou gastando é energia elétrica, certo? Então, bota aqui embaixo. O total que eu estou realmente aproveitando, o que eu quero, é a energia térmica que vai aquecer a minha água. Porque o objetivo no aquecedor elétrico, por exemplo, o chuveiro, é aquecer a água. Então, fica a energia térmica sobre a energia elétrica. Só que o examinador não vai te dar valor de energia térmica e energia elétrica. Ele vai te dar valor de potência. Então, é a mesma coisa. Se a energia térmica é por elétrica, é só para falar potência térmica dividido por potência elétrica. Então, se ele falar que o rendimento é 80%, você vai pegar o valor da potência térmica, dividido por valor da potência elétrica, e vai dar 80%. Se ele falar que o rendimento é 100%, que seria um caso fictício de perfeição, significa que toda a energia elétrica que eu estou gastando está, de fato, sendo aproveitada para aquecer a minha água. Isso aqui é o caso perfeito, que claramente não existe na vida real, belezinha? Só que esse é o caso que mais cai nas suas provas. Ele vai falar que o rendimento é 100%, mas ele não vai falar com essas palavras. Não, o examinador nunca vai falar desse jeito. Como que ele diz quando o rendimento é 100%? Ele vai falar, considerando que toda a energia térmica dissipada no seu aquecedor elétrico, ou seja, na sua resistência, vai ser, de fato, aproveitada, absorvida pela água para esquentar. Ele vai falar desse jeito. Você vai falar, ah, examinador malandro, você está me falando que o rendimento é 100%. Ou seja, de fato, toda a energia elétrica virou energia térmica. Ou seja, elas são iguais. Ou seja, posso me referir isso como potência. Se a energia elétrica é igual a energia térmica, a potência elétrica é igual a potência térmica. Maravilhoso. Por que eu vou preferir falar em potência? Porque o examinador vai me dar dados para calcular potência, e não por energia. Nosso objetivo é acertar o exercício, belezinha? Então, só para nós finalizarmos, a última coisa que eu tenho que falar, da última consideração, consideração 5 é sobre vazão. Vazão é volume dividido por tempo. Por exemplo, quero saber qual é a vazão da torneira. Eu abro ela no máximo, pego lá, sei lá, uma caixa que tem 5 litros, beleza? O volume é 5 litros. Vou lá, bato o clorômetro, vejo quanto tempo demora para minha torneira encher aquela caixa de 5 litros, beleza? Minha garrafa de 5 litros. Aí, por exemplo, demorou um minuto. Eu vou lá e pum, e fecho. Então, demorou um minuto para encher uma garrafa de 5 litros, beleza? Então, a vazão da minha torneira é 5 litros por minuto. Ah, então vazão, não considera só o volume que está sendo enchido. O volume é a quantidade de água, a quantidade de água que a torneira está despejando. Também leva quanto tempo? Ou seja, uma torneira que despeja mais água por unidade de tempo é uma torneira com uma vazão maior. Ou seja, vai encher coisas mais rápido, belezinha. Isso frequentemente cai em prova, vazão, beleza? Então, por que eu estou te falando de vazão? Porque quando o exercício te der vazão, está vendo que você vai achar volume? E quando você achar volume, você não precisa de volume, você precisa de massa. Então, com a vazão eu acho volume, com a densidade eu transformo volume em massa, aí sim eu jogo massa aqui, entendeu? O examinador vai fazer você dar uma volta tona quando ele te dá vazão. Por isso que ele te dá vazão e não amassa direto, porque ele dificulta muito o exercício. Maravilhoso? E quando ele te dá vazão, automaticamente já tem tempo. Ou seja, automaticamente já é um exercício de potência. Então, o examinador te deu um exercício de vazão quando está no âmbito da física térmica, claramente você vai precisar da densidade para transformar em massa, certo? E claramente você também vai precisar de potência, porque na vazão tem tempo. Ah! Então, o examinador malandro, quando ele te dá vazão, ele já amarra tudo. Por isso que o examinador gosta de dar vazão. Beleza? Então, vamos fazer uns exercícios para ver se você pegou a manha? Então, Unifesp do ano retrasado, 2019. O que ele trouxe para a gente? Ele trouxe aqui um calorímetro de fluxo, beleza? Vai ter oquecedor elétrico. Aqui está a bateria, aqui está a resistência. Então, quando passar corrente por essa resistência, vai dissipar calor, beleza? Botei até aqui no card, o vídeo que eu falei disso, chama efeito Joule, beleza? E quando dissipar calor, vai aquecer essa água. E perceba que ele te deu vazão, 3 litros por minuto. Ou seja, quando passa 1 minuto, passa 3 litros de água aqui circulando. Ah! E quando a água entra aqui, ela entra com o termômetro marcando uma temperaturinha pequenininha, de 25 graus Celsius. Aí ela vai passar aqui por esse aquecedor e vai ficar quente. Vai aquecer até 30. Ou seja, de 25 para 30, aquecer os 5 graus. Essa é a nossa variação de temperatura. Ah! O examinador me deu vazão. Claramente, eu vou precisar de densidade para transformar o volume em massa. Ó! A densidade é 800 quilos por metros cúbicos. Está tudo aqui amarradinho. Beleza! Então, vamos lá. Está escrito aqui. Considere que todo o calor fornecido pelo aquecedor seja absorvido pelo líquido. Ah! O examinador malandro já me falou que o rendimento é 100%. Maravilhoso! Vai igualar a potência elétrica com a potência térmica para resolver a questão. Então, vamos lá. Letra A. Calcule a energia térmica em joules dissipada pelo aquecedor necessária para aquecer 6 litros de líquido. Beleza? Então, vamos lá. Nesse caso, não é água. Não é água. Então, vamos lá. Letra A. Ele me deu a vazão, certo? Então, eu venho aqui. Ele falou que a vazão é 3 litros por minuto. Então, é. Vazão é volume dividido por tempo. Então, vazão é 3. O volume que eu quero aquecer é 6 litros. Então, bota o 6 aqui no lugar do volume. E o tempo eu calculo. O ΔT está dividindo. Passa para lá, multiplicando. 3 vezes ΔT igual a 6. Corta 3 com 6. Sobra 2. Então, o nosso ΔT é 2 minutos. Porque a unidade de vazão está em minutos. Então, ΔT é 2 minutos. Só que minutos não é sistema internacional de unidades. Sistema internacional de unidades para tempo é segundo. Então, a gente tem que passar minutos para segundos. Como que a gente passa? Tem que multiplicar por 60. Porque 1 minuto são 60 segundos. Então, multiplicando por 60, 2 vezes 60 dá 120. Então, o nosso ΔT em segundos são 120 segundos. Maravilhoso. Aí você fala, por que, Vini, você calculou o ΔT? Fácil, porque ele me deu potência. Sabendo potência e ΔT, eu calculo energia. Que é a pergunta. Energia térmica. Ah, muito bem. Então, vamos lá. Considere que todo calor fornecido pelo aquecedor seja absorvido pelo líquido. Então, você vai escrever assim, do enunciado, para mostrar para o examinador que você sabe ler, sabe interpretar um texto. Você reparou que o rendimento é 100%. Se o rendimento é 100%, toda a potência elétrica dissipada pelo nosso aquecedor vai virar potência térmica. Ou seja, o calor que, de fato, vai aquecer a água. Belezinha? E ele já me disse aqui que a potência do nosso aquecedor é 320 watts. E a potência térmica é a energia térmica dividida pelo tempo. Energia térmica você pode chamar de calor. Só que, como ele chamou de energia térmica e não de calor, eu vou preferir chamar de energia térmica. Sempre use as exatas palavras que o examinador escreveu. Belezinha? Então, potência elétrica. Bota aqui 320. Beleza? É potência térmica. É energia térmica dividida pelo tempo. Ah! E o tempo? É 120 segundos. Então, já matou o exercício. Então, antes da gente substituir, passa o ΔT que está dividindo para lá. Multiplicando, nossa energia térmica é 320 vezes ΔT. Troca o ΔT por 120, porque a gente já calculou. Nossa energia térmica é 320 vezes 120. Faz a continha, dá 38.400 J. Beleza? A potência está em watts, que é sistema internacional de unidades para potência. O tempo está em segundos, que é sistema internacional de unidades para tempo. Então, a energia sai em sistema internacional, que é J. Ou seja, você não precisa ser uma lenda das unidades para descobrir qual unidade. Se todo mundo na conta está em sistema internacional, o resultado sai em sistema internacional. Essa é a vantagem de trocar todo mundo para sistema internacional. Por isso que eu fiz isso, beleza? Em sistema internacional de energia, é J. Então, matamos a letra A. Hiper fácil. Belezinha? Como que a gente relaciona quando esse moço me der vazão? Agora, a letra B. Ele quer o calor específico, aquele Czinho, beleza? E olha as unidades. O Czinho já me conta tudo. Eu preciso, na hora de fazer a conta para descobrir o Czinho, que o calor esteja em Joule. Calor é energia térmica, já está em Joule. A massa esteja em quilos. Ou seja, eu preciso calcular a massa de líquido, que vai ser realmente aquecida. E a variação de temperatura esteja em graus Celsius. Ele já me deu aqui em graus Celsius, beleza? Então, é só calcular a massa em quilos e fazer a continha. Naquela nossa forma aqui, calor é M vezes Czinho, que é o que eu quero descobrir, vezes a variação de temperatura. Muito bem. Então, o Czinho, nosso melhor amigo, já me conta as unidades de todo mundo. Então, vamos lá. Ah, como que eu faço? Está vendo que eu tenho volume de líquido? O meu volume é 6 litros. Eu preciso de massa. Ah, então, se eu preciso de massa, eu já te contei que eu preciso de densidade. O cidadão me deu que a densidade é 800 quilos por metros cúbicos. Então, antes de substituir, volume. Está dividindo, passa para lá, multiplicando. Nossa massa é densidade vezes volume, igual eu mostrei lá na nossa dica. Densidade é 800 quilos por metros cúbicos. E o nosso volume são 6 litros de líquido, beleza? Agora que você repara que está em líquido, só que eu preciso de volume em metros cúbicos. Não pode. Eu te contei que quando você quer transformar de líquidos para metros cúbicos, é só arrancar esse L e botar um 10 a menos 3 metros cúbicos. Ah, arranca o L e bota um 10 a menos 3 metros cúbicos. Muito bem. Agora, se está em metros cúbicos, metros cúbicos, metros cúbicos, metros cúbicos, tchans, tchans, corta, corta. Então, só sobrou o quê? Número com número, potência de 10 com potência de 10. Número com número, 6 vezes 800 dá o quê? 4.800. Potência de 10 só tem esse. Vezes 10 a menos 3 e unidade vai sair em quilos. Maravilhoso. 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por mil, ou seja, voltar três casas. Uma casa, duas casas, três casas. Ou seja, dá 4,8. Unidade sai em quilos. Então, a nossa massa é 4,8 quilos. Brezinha, achei a massa? Acabou. É só jogar que calor é M vezes C vezes ΔT. Nosso calor é 38.400, que é a nossa energia térmica, que a gente calculou no item A. Nossa massa é 4,8, já está em quilos, como o Czinho disse que precisa estar. O Czinho é quem eu quero descobrir. E variação de temperatura é sempre nessa ordem. Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final era 30 graus, que é a temperatura que saiu aqui, o θ2. E temperatura inicial era 25 graus, que era o θ1 que entrou. Igual eu falei, a prova do Unifesp prefere chamar a temperatura não de T maiúsculo, e sim de θ. Belezinha? Então, 30 menos 25 dá 5. Então, nosso 38.400 é 4,8 Czinho vezes 5. Perceba que tudo, a partir daqui, tem que estar na prova. Mas aqui já é rascunho. É 5 vezes 4,8, dá 24. Passa o 24 dividindo, nosso Czinho é 1.600. E aí já sai nas unidades que ele pediu. Não pode esquecer as unidades, que é Joule por quilo por grau Celsius. Belezinha? Então, até aqui tem que estar na prova. A partir daqui, você já bota, portanto, Czinho é 1.600 Joule por quilo por grau Celsius. Essa linha inteira aqui é rascunho, que é o passo a passo da conta. Não precisa colocar. Então, letra A e B, foi muito fácil essa questão. Belezinha? Então, vamos fazer uma um pouco mais difícil? Voltar dois anos no tempo. Unifesp 2017. O que ele trouxe para nós? Um outro aquecedor elétrico. Lembra que eu falei que gosta muito do 12? Aquele que é criativo. Olha como ele é criativo. Não é 12, é 120. Que isso, hein? Que criatividade, examinador. E aí, o que ele trouxe para a gente? Esse aquecedor pode ter uma chavezinha que pode ligar ele no A ou no B. Se ligar no A, vai estar ligado nessas resistências. Ou seja, vai ter um certo valor de resistência, igual a gente viu no item anterior. Vai dar um certo valor de resistência equivalente. Vai dissipar uma certa potência, que é a potência elétrica. Se ele ligar no C, vai estar ligado nessa resistência aqui. Vai ser um outro valor de resistência, vai ser outro valor de potência elétrica. Se ligar no A, ele chama de potência A. Se ligar no B, é a potência B. E na letra A, ele quer a razão, PA sobre PB. E a letra B, é a de física térmica mesmo. Então, essa letra A, a gente vai resolver igual a gente resolveu os exercícios do vídeo anterior. Beleza? Já está até no card, se você quiser conferir o exercício de elétrica. E na letra B, vai ser o exercício de física térmica mesmo, igual a gente resolveu o exercício passado. Beleza? Então, vamos lá? Letra A. Eu vou fechar a chave em A. Beleza? Então, vou desenhar aqui a chave fechada em A. Beleza? Desenhar aqui a chave fechada em A. Perceba aqui o que vai acontecer. A corrente elétrica sai da bateria, certo? Sempre ela sai da placa grande da bateria, que é a placa positiva. Olha o meu mouse. Sai daqui, vai vir para cá, vai passar aqui, vai se dividir, parte passa por essa resistência, parte passa por essa, volta a se fechar aqui, vem para cá e volta a fechar. Aí, muito aluno acha que a corrente vai descer para cá. Não, a corrente nunca vai descer por esse ramo aqui para baixo, porque é um caminho aberto. A corrente não vai em caminho aberto. A corrente só anda em circuito. Por isso chama circuito elétrico. Quando você joga jogo de corrida, circuito são aquelas pistas que começam em um ponto, dá a volta e volta para o mesmo ponto. Ou seja, é um caminho fechado. Corrente também só anda em caminhos fechados. Aqui é um caminho aberto. A corrente nunca vai andar por aqui. Ela simplesmente ignora caminhos abertos. Ela vai passar aí da bateria, vai vir para cá, subir, dividir, parte, vem para cá, parte, redivide para cá. A corrente vai ignorar aqui, então ela vai voltar para a bateria. Vai fazer esse caminho aberto. Então, já vou até tirar o lixo da questão. Quando está fechado em A, isso aqui é lixo. Só serve para te atrapalhar. Limpa o desenho. Retira isso aqui. Beleza? Retirei. Então, esse é o nosso circuito da questão. Circuito elétrico, um caminho fechado. Beleza? Corrente vem aqui, divide, passa para cá e volta. Belezinha? Então, vamos lá. Igual a gente fez nos exercícios anteriores, para calcular a potência, a gente precisa da resistência equivalente. Beleza? Resistência equivalente, quando está em paralelo e os caras têm o mesmo valor de resistência, está vendo que é R e R, é o mesmo valor? É muito fácil. É só pegar o valor da resistência que é R e dividir pelo número de resistores. No caso é 2. Então, a nossa resistência equivalente é R dividido pelo número de resistores, que no caso é 2. Então, é só R dividido por 2. Então, a nossa resistência equivalente, quando está fechada em A, que eu vou chamar de resistência equivalente A, é só R dividido por 2. Perceba que eu não sei o valor desse R. Por quê? Porque ele não me deu em nenhum lugar denunciado. Beleza? Então, você deixa R sobre 2. Beleza? Agora que eu sei o valor da resistência equivalente, dá para calcular a potência, que a potência em A, que ele chamou só de PA, beleza? É U total dividido pela resistência equivalente. Igual a gente fez no vídeo anterior, beleza? Esse examinador adora essa fórmula, beleza? Então, U total é o próprio U da bateria, que nesse caso é 120. Então, bota aqui, 120 ao quadrado dividido pela resistência equivalente em A, que é R sobre 2, beleza? Igual a gente fez. Está vendo? O R está dividindo 120 ao quadrado e o 2 está dividindo o cara que está dividindo. Ou seja, o 2 é a divisão da divisão. Ou seja, a divisão da divisão é a multiplicação. Dá para passar esse 2 lá para cima do ladinho do 120 ao quadrado. Então, só fica 120 ao quadrado vezes 2 dividido por R. Agora, é o momento que separa as crianças dos adultos, beleza? As crianças vão já perder todo o tempo da vida fazendo 120 ao quadrado, depois multiplicar por 2. Não, não, não. Está vendo que é um exercício de razão? A gente resolveu um exercício de razão, ou seja, de divisão, certo? Não precisa ficar fazendo as contas, porque muito provavelmente as grandezas vão cortar tudo. Vai ser um festival de corta a corta. Então, não perca tempo fazendo conta no meio do caminho. Deixa para fazer tudo no final, beleza? E torce para as coisas cortarem. Então, a sua potência só deixa, que é 120 ao quadrado vezes 2 dividido por R. Deixa sem fazer a conta, belezinha? Agora, vamos fechar a chave em B e fazer as exatas mesmas contas, beleza? Deixa eu só apagar aqui, puxar isso aqui para cima, beleza? E vou puxar aqui em B, beleza? Fechei a chave agora em B, beleza? Então, qual que vai ser o circuito feito pela nossa corrente? A corrente sai da bateria, vai vir aqui, vai descer agora aqui para baixo, passar por essa resistência e vai vir para cá e voltar para a bateria. Perceba que ela vai ignorar tudo isso aqui, porque é um caminho aberto, não tem como a corrente voltar. Então, a corrente simplesmente ignora. Você não tem como onde ela voltar, ela ignora, beleza? Então, ela só sai daqui, passa para cá, vem para cá e volta para a bateria. Então, retira o lixo do circuito que está te atrapalhando, apaga tudo isso aqui, beleza? Então, esse é o nosso circuito da questão, maravilhoso. Então, repara, na nossa nova questão, só tem uma única resistência. Então, só tem uma única resistência, não tem como o que ser feito, ela é a própria resistência equivalente, belezinha? Então, a nossa resistência equivalente, quando a chave está fechada em B, é esse próprio valor de resistência aqui, R, beleza? Já sabemos o valor da resistência, é só explicar que a potência em B é U total ao quadrado, perceba que é o mesmo U, porque é a mesma bateria de 120, certo? Dido pelo valor da resistência equivalente nesse caso, que é só R. Então, U quadrado é 120 ao quadrado, dividido pelo valor da resistência, que é só R. Fica 120 ao quadrado dividido por R. Ah, maravilhoso. Então, repara, a questão pediu PA dividido por PB. Tem o PA, tem o PB, só botar um dividido por outro, beleza? Então, vem aqui, PA dividido por PB é nessa ordem, PA em cima, tracinho da divisão, PB embaixo. Então, PA em cima é 120 ao quadrado, vezes 2 dividido por R. Tracinho da divisão, PB embaixo, 120 ao quadrado, dividido por R. Ah, maravilhoso. Então, do jeito que a tia lá da sexta série te ensinou, o que ela falou? Como tem divisão de duas frações, essa fração está sendo dividida por essa fração, você escreve a primeira fração, aí você vai botar uma conta de vezes, e vai pegar a segunda fração e escrevê-la ao contrário. Aqui é 120 ao quadrado dividido por R, escreve ao contrário, faz R dividido por 120 ao quadrado. Ah, agora é o nosso festival de corta a corta, beleza? R corta com R, tchan, tchan, 120 ao quadrado, corta com 120 ao quadrado, tchan, tchan, só sobra 2. Então, nossa razão, PA dividido por PB é 2. E lembrando que eu te falei, quando você faz a razão de coisas que têm a mesma unidade, qual a unidade de potência? Watts. Qual a unidade de potência? Watts. Então, está sendo Watts dividido por Watts, corta a corta, fica sem unidade. Então, sempre que for razão de coisas que têm a mesma unidade, não tem unidade. Então, nossa razão é só 2, sem unidade nenhuma, belezinha? Então, matamos a letra A, beleza? Agora, vamos para a letra B. A letra B, de fato, ele quer, agora que a gente calcule as coisas envolvendo física térmica, que é o objetivo do vídeo de hoje, belezinha? Ele quer o valor da resistência R quando a chave C está ligada em A, para ele poder fazer o aquecimento que ele quer, que ele descreveu aqui, que é de 20 para 80, só em 10 minutos, beleza? Então, fechar a chave em A, beleza? Então, caso a potência elétrica é essa PA aqui. Então, deixa eu só apagar tudo aqui e fazer aqui que eu entendi, beleza? A chave vai ser fechada em A, beleza? A potência elétrica em A já está até aqui calculada. No final, a gente calcula. Não precisa ficar perdendo tempo fazendo centímetro quadrado vezes 2, não, beleza? E o objetivo é descobrir esse valor de R, beleza? Quando a chave está fechada em A. Ah, maravilhoso! Então, vamos lá? Repara que ele falou toda a energia térmica dissipada pelos resistores é absorvida pela água. É aquele caso que o rendimento é 100%, que você vai pegar a potência elétrica, ou seja, a potência A que a gente calculou, igualar com a potência térmica. Ah, maravilhoso! Então, você vai falar que do enunciado o nosso rendimento é 100%, então a potência elétrica, ou seja, a potência A, né? Porque a potência elétrica de quando a chave está fechada em A, que a gente já calculou, está aqui, é igual a potência térmica. A potência térmica é a energia térmica deído por tempo. Maravilhoso! Ou, se preferir, calor deído por tempo. Então, abre. Potência em A, 120² vezes 2 deído por R. Beleza? 120² vezes 2 deído por R. Deixa para fazer a conta no final, não seja precipitado, beleza? Potência térmica é energia térmica, no caso, calor deído por tempo. Maravilhoso! Calor? Massa vezes calor específico, que é o Czinho, vezes o ΔT, que é o ΔTzão, que é a variação de temperatura, beleza? Então, abre aqui, troca só por M vezes Czinho, vezes o ΔTzão, beleza? Então, lembrando que o nosso ΔT é 10 minutos. Então, vamos lá. Copia 120², o 2, o R, copia o sinal de igual, troca o calor por M vezes o Czinho, vezes o ΔTzão, beleza? E o nosso ΔTzão é 10 minutos. Aí você, muito ingênuo, deixa desse jeito. Hum, perdeu a questão. Sabe por quê? Porque minutos não é sistema intracional. Lembra, a gente fez o exercício passado. O sistema intracional para tempo é segundo. Então, o nosso ΔT, que é 10 minutos, tem que passar para segundo. Igual a gente fez no exercício passado, tem que multiplicar por 60. Então, o 10 aqui tem que ficar 10 vezes 60. Agora sim, vai dar o 600, que é o ΔT em segundos. Ou seja, 10 minutos são 600 segundos, 10 vezes 60. Ah, não pode errar. Errou esse detalhe aqui, de esquecer esse 60, perdeu a conta, beleza? Perdeu todo o exercício. Agora, vamos lá. Só substituir pelos valores que estão enunciados, fazer a nossa continha, descobrir o R e correr para o abraço, beleza? Que o R é a pergunta na letra B, beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente tem que descobrir a massa para jogar aqui. Sendo densidade, massa dividido por volume, certo? Então, eu passo o V para lá. Então, massa é densidade vezes volume. Se passa a passo, você sempre vai fazer quando a gente precisar da massa, ele te der o volume. E ele me deu a densidade, que é 1 kg por litro. E ele me deu o volume, que é 4 litros. Ah, beleza. Então, massa é a nossa densidade, que é 1 kg por litro. E o nosso volume é 4 litros. Ao contrário do outro exercício, aqui já está check. Já está a densidade em litros e está o volume em litros. Aí, o L do litro, corta com o L de litros, vai ficar belezinha. 1 vezes 4 dá 4. Sobra 4 kg. Ah, então a nossa massa dá 4 kg. Maravilhoso. Então, já achamos massa. Está em sistema intracional, que o sistema intracional para massa é quilos. Beleza. Agora, falta achar quem? Falta achar a variação de temperatura. E variação de temperatura é temperatura final, menos temperatura inicial nessa ordem. Temperatura final era 80 graus. Temperatura inicial, 20. Então, bota 80 menos 20, dá 60. A nossa variação de temperatura é 60 graus Celsius. Tem todo mundo? Tem. Beleza. Então, agora é só fazer conta. Ele me deu o valor do calor específico, ou seja, do Czinho, que é 4 vezes 10 à terceira. 10 à terceira é 1.000, certo? Então, é 4.000 Joules por quilo por grau Celsius. Ou seja, o Czinho já me diz a unidade de todo mundo. Ele me diz que o calor tem que estar em Joules. A massa tem que estar em quilos, já está em quilos. E a variação de temperatura tem que estar em graus Celsius. Já está em graus Celsius. Maravilhoso. Então, está check. Pode fazer a conta, beleza? Então, só copia aqui o 120 ao quadrado, o 2 e o R. Nossa massa é 4, igual a gente calculou em quilos. O nosso Czinho é 4 vezes 10 à terceira. 10 à terceira é 1.000, certo? Então, é 4 vezes 1.000, beleza? Nossa variação de temperatura, que é o ΔTzão, é 60. Beleza. E o nosso ΔTzinho aqui embaixo é 10 vezes 60. 10 vezes 60, beleza? Agora, é um festival de corta a corta. 60 a corta com 60. Tcham. Então, agora faz o quê? 120 ao quadrado é 120 vezes 120. 120 vezes 120. Bota o 2, bota o R. Aí tem só copia o 4, 4, 1.000 e o 10 aqui. Beleza. Perceba que tudo isso aqui é rascunho. A partir daqui, você já poderia botar, portanto, R vale tal valor. Beleza? Então, tudo isso aqui é rascunho. Ó, o 4 simplifica com 120, sobra 30. O 4 simplifica com 8, 120, sobra 30. Beleza? Então, ó, 30 vezes 30 é 900, vezes 2, 1.800. E o 10 corta aqui com 10. Então, ficou o quê? 1.800 dividido por R igual a 100. E é 100, só cortou todo o resto, beleza? Então, o 2 zeros do 100 corta com 2 zeros aqui do 1.800, passa o R vezes 1 dá R. Então, o nosso R é 18. A unidade de resistência é 11. Maravilhoso. Está vendo? Todos esses cortes que eu fiz, essa linha, essa linha, é tudo rascunho. A partir dessa conta aqui, você bota, portanto, R igual a 18 ohms. Ohms é a unidade de resistência no sistema intorsional. E nós acabamos, belezinha? Espero que você tenha visto. Quando eu cair aquecedor elétrico, é assim que se resolve, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, vai ser exercícios de equilíbrio térmico, belezinha? Então, é nóis. Fui, se inscreve no canal que vai ter muito vídeo para a prova da Unifesp. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho